E hoje o que é que verificamos? O governo do Dr. Alberto João Jardim foram contraindo dívidas e fazendo obras a torto e a direito, sem planeamento, para ganharem votos. Depois criaram uma dívida enorme de quase 8 mil milhões de euros. E desses 8 mil milhões de euros tinham 1 milhão e 800 mil euros, aliás, 1.800 milhões de euros escondido debaixo do tapete. E foi quando houve esta investigação da Troika, do Ministério das Finanças, a dar-me para cá técnicos a fazer contas, e começaram a ver que aqui a Madeira era um descalado. Portanto, nós tínhamos uma dívida monumental que quase pagava. E o problema é que o Alberto João tinha escondido da contabilidade. Isso bastou-me para que nós perdêssemos toda a autonomia. Atualmente o governo regional não pode fazer nenhum pagamento sem informar e sem o cheque ser visado pelo Instituto de Gestão e Crédito Público, que é um banco do Estado associado ao Ministério das Finanças. Portanto, nós perdemos a nossa autonomia. Nós que tínhamos o direito, pelo Estatuto Político Administrativo, de baixar os impostos que a República põe em 30%, já não podemos fazer. Aí depois o que é que acontece? O governo do Dr. Alberto João Jardim abre falência técnica. Já não tem dinheiro para pagar os funcionários públicos. Porque nós temos os impostos cobrados na Madeira, só dão para metade da despesa da região autónoma. E o que se verifica é que já não há liquidez financeira para pagar os funcionários e pagar a despesa pública. E então tivemos que pedir de chapéu na mão uma coisa que nós não fazíamos desde o 25 de Abril. Foi pedir esmola ao continente, pedir um plano de assistência financeira para que o nosso governo conseguisse pagar a despesa pública. E agora nos põem as condições. Como não temos dinheiro e os impostos que cobramos são insuficientes, eles dizem, olha, vocês vamos emprestar o dinheiro, vamos dar o dinheiro que vocês precisam, mas vocês vão ter que subir isto, isto e isto e isto. E agora nós temos o Moiva a um preço escandaloso para comer uma refeição, comer um assado, para uma criança comer um bolo, paga o Moiva de 22%, menos um ponto no continente. E nós perdemos a nossa autodomiga porque não só vamos usá-lo. Depois verificou-se um grande erro na nossa região autónoma. E o grande erro do jardinismo foi este. Foi querer regionalizar tudo. Tudo assim mandado pela Mareira, assim mandado pela Assembleia Regional, assim mandado pelo Governo Regional. E isso foi o maior erro de Alberto João Jardim. E a história e a vida económica em que a Rousse demonstrava. Qual foi o maior erro do jardinismo? Foi regionalizar a saúde e regionalizar o ensino. Ora, como veio o 25 de Abril, a assistência médica era uma assistência muito rudimentar e muito deficiente. Começou-se a construir centros de saúde. Foram muito bem feitos. Começou-se a dar a melhor assistência à população. Com a melhor assistência à população, o aumento da esperança de vida aumentou. as pessoas duram mais tempo. Não morrem tão cedo como morriam. E o que usava fazia uma faixa etária de pessoas cada vez mais numerosas que precisam de cuidados médicos. E esses cuidados médicos são carros. E chega uma altura que verificamos que a saúde e a educação custam metade do nosso orçamento, metade do dinheiro. Metade do dinheiro que nós conseguimos arrecadar em impostos, e por isso, para a saúde e não chega. Ora, qual foi o erro da administração jardinista? Fui regionalizar isso. Esses serviços tinham que ser pagos pela República e nós só fazíamos os edifícios, as escolas, dávamos manutenção às escolas, aos centros de saúde, construímos os hospitais e o pessoal para trabalhar era pago pela República. Como, por exemplo, nós temos a polícia, nós não pagamos. Não pagamos a GNR, não pagamos os magistrados dos tribunais, não pagamos o... portanto, a Marinha, guerra, tem aqui, marinheiros, não pagamos o exército. E ainda bem, porque se não estávamos desgraçados. Ora, esses serviços nunca deviam ser regionalizados, mas entregues na mão da República, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. E nós construímos os edifícios e reivindicávamos cada vez melhor assistência. Porque, na realidade, a região autónoma não desfruta, não dispõe de uma economia congente para manter esses serviços. Eu lembro-me uma vez que eu pudei uma audiência ao segundo-ministro da República, Monteiro Diniz. E, então, na altura, o exército era deputado na Assembleia de Amadeira, e fomos lá pedir alguns conselhos a ele, e tal, falar com ele sobre a situação que se devia em Amadeira. E, a primeira na altura, disseste-te, o Alberto João está sempre a dizer que quer ser independente, vai pôr a madeira independente, e tal. E dizia aos dois conselheiros, sabe, coelho, isso é falacioso, porque isso, do ponto de vista da economia, que era inviável. Você já pensou que era a madeira quase sem recursos que tinha que sustentar o exército? No momento, temos que ter 1.500 homens para poder ter um arredeciado, termos 400, 500 no ativo, temos que ter 1.500. E os oficiais para enquadrarem o equipamento técnico, quanto é que isso custa? Depois, a marinha, com os meios sofisticados que é preciso ter e o pessoal treinado, tudo bem pago para manter a vigilância da nossa costa. E a GNR e a polícia, que embora serem pessoas que não ganham um outro, elas ganham melhor com o operário e os oficiais para enquadrarem esses mesmos organismos. Portanto, não é possível a madeira ser independente não ter condições para isso. porque se nós fôssemos independentes, portanto, a nossa vida económica ainda andava para trás e os serviços que nós nos desfrutamos deixávamos de ter, que não tínhamos dinheiro para pagar. Portanto, esta situação que existe. Agora, o que nós temos, qual é o objetivo do nosso partido? É defender as pessoas, defender as pessoas que são roubadas diariamente pela burguesia, dos grandes senhores do dinheiro. A gente já vê que o governo da República, deles nós não estamos dando. Eles cada semana estudam mais uma medida para ir ao nosso bolso. Estudam mais uma medida para roubar os bolos e roubar aqueles que trabalham. E agora, já nem sequer as pessoas que têm a sua casa estão a salvo, nem os pequenos comerciantes. Eles agora roubam essas pessoas. E, portanto, é preciso um partido novo para definir o interesse dessas pessoas. e aqui estamos nós para, justamente, sermos um partido que, atualmente, nós estamos aqui a discutir em relação a ação dos dados. Mas, no próximo Congresso, vão surgir três ou quatro pessoas. O nosso partido não é um partido monolítico, no PSD, que só manda um chefe. Todos nós somos chefes do partido e vai haver no futuro outras pessoas, outros candidatos à liderança que não seja só isto. Muito obrigado. Obrigado.